E aí Se ela gostar, ela vai fazer todos os dias. Vai ficar diferente hoje. Se ela gostar, ela vai fazer todos os dias, você não entendeu? Se você gostar, ela vai fazer todos os dias? Está melhor. É bom fazer escova? É bom fazer escova? é uma coisa ruim é umou sãs do meu jeito, cê é uma coisa pra gente falar com quem? ok eu quero saber o que eurependo o que? e um... eu quero ver eu queria ver Mas eu fiz uma vez Toda a metade eu não fiz corrigão Ficou a metade, né? Mas não adianta, você não vai conseguir ver 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 Nossa, você está muito linda, filho Fica normal, fica normal Olha lá atrás, você cabiu lá atrás Ficou linda, eu adorei Ficou linda O que você achou, Bruna? Dá tchau aqui Você gostou muito?